Música Dois homens foram presos nesta sexta-feira suspeitos de participação no ataque criminoso ao prédio do 13º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Os policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão no conjunto Fazendinha, localizado no mesmo bairro. De acordo com o delegado adjunto do DRCO, Rafael Guevara, os dois suspeitos também têm indícios de participação em outros ataques. Nós já sabemos também que esse mesmo grupo incendiou dois ônibus, esse fato já está em apuração e devidamente instruído. Um foi o ônibus ali no João Paulo, na frente do 30º DIP e outro ônibus na Cidade de Deus. Foi esse mesmo grupo que praticou atentado no 13º DIP. Até o momento, 46 prisões foram efetuadas em decorrência dos ataques no fim de semana. Nós, Polícia Civil e todas as forças de segurança, estamos fazendo o possível e o impossível para dar a resposta que a sociedade quer àqueles incidentes que mexeram com a vida de toda a sociedade manauara. Além da investigação com relação aos suspeitos de executarem os ataques criminosos do fim de semana em Manaus, De acordo com a Polícia Civil, há uma apuração em paralelo para determinar quem foram os mandantes dos atentados. Essas respostas mais imediatas que estão sendo possíveis são as prisões daqueles que foram executar a missão, a tarefa que eles receberam. Ou seja, incendiar ônibus, atacar delegacias, colocar fogo numa ambulância, esse tipo de coisa. Os resultados mais imediatos que nós estamos conseguindo dar para a sociedade são esses. Mas nós também estamos fazendo uma identificação mais complexa para identificar exatamente as pessoas que deram a ordem para que isso acontecesse. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação